Fala pessoal, boa tarde mais uma vez. Sou Leonardo Conceca, diretor tesoureiro do 352. Estou aqui em Florianópolis, no 25º. Estou aqui com o Gabriel Maia, que é o nosso colega do Rio de Janeiro, fisioterapeuta, trabalha com a gente na Câmara Técnica. E aí, Gabriel, fala um pouquinho do evento, do teu papel na Câmara Técnica. Fala um pouquinho, pessoal, da importância de estar aqui num evento como esse. Acho que é muito importante esse retorno, essas atividades presenciais, principalmente de atualização, de uma associação bem importante, da terapia intensiva, respiratória, carga respiratória. Então, é um momento de atualização, de novos conceitos, de revir, fazer um network, principalmente para a valorização da nossa classe, valorização da nossa atuação. E isso em parceria, com o 352, sempre nos apoiando, seja de forma técnica, seja de forma pessoal, sempre valorizando essa nossa presença. E levando também para o Rio de Janeiro as informações que estão sendo atualizadas, principalmente para a questão do âmbito de urgência e emergência, que é o nosso prazo. Sempre tivemos apoio muito firme do Perfeito 2, do Perfeito. Então, acho que é um momento bem importante e agradecer sempre a vocês pela parceria. Obrigado, Gabriel. Um abraço para todos vocês. Até a próxima.